Bom, meu amigo, minha amiga, olha a camiseta aqui, Academia Central Fitness. Só tem diferença, a camiseta é igual, tem diferença no físico, né, Jamil? Porque você, além de dono da academia, treina bastante. Claro, 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 sempre. É uma coisa que eu amo, o treinamento. Eu sou professor também, sou treinador personal, além de dono daqui, né? E eu levo, realmente, eu gosto muito de levar, levo a sério, né? É justamente que tudo depende da vontade da pessoa, mas eu, pelo menos eu, sempre... Comendo direitinho e treinando. Sempre, sempre. Porque você, eu, por exemplo, estou há muitos anos aqui, nunca vi muita diferença no meu corpo, porque eu sou cardíaco, você me passou um treino leve, porque não é estético. Mas você emagreceu bastante, você mudou de seis, oito meses pra cá, mudou muito o teu corpo. É, claro. Eu fiz um preparo, estava numa época, estava mais retido, estava com um pouco mais de gordura, né? Uma época meio descuidado. E depois, em menos de seis meses, justamente, fazendo um bom preparo, uma boa dieta. Estou patrocinando ao James Bondi, o arquiteto James Bondi, que é um atleta... É campeão brasileiro. É, campeão brasileiro e internacional. Campeão internacional, acima dos 100 quilos. Já treina conosco, já há três anos, que está aqui na academia. Os telefones estão aqui, o endereço está aqui, mas nós estamos esperando. Você vai me encontrar aqui com frequência, e o Jamil também. Viu, vamos continuar com o nosso programa, que aqui nós continuamos excelente companhia. Bem-vindo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto